Bom dia, boa tarde ou boa noite. Espero que vocês estejam bem. Essa é mais uma aula gravada do sétimo ano, não é? Sétimo ano de história. Bom, dessa vez nós estamos estudando nesse renascimento o período do 400, isso mesmo. Eu já mencionei, mas vou voltar a falar que o sétimo ano está estudando o renascimento e a gente sabe que esse renascimento tem três períodos, subdividindo ele. Quais são os períodos? Trecento, quatrocento e cinquecento. Nós estamos num período que vai começar a ser de destaque para alguns artistas do 400, não é isso? Do período do 400. E aqui, na página 87, nós temos a oportunidade de observar essas características. Essas características. Vamos lá. Lembrando que esses ricos comerciantes que deram início ao renascimento, eles não vão fazer isso à toa. Eles fazem isso mediante interesse. Qual era o interesse desses burgueses? Eram incentivar a crítica à igreja católica. Queriam que os artistas tivessem condições de criticar a igreja através da arte, através de um senso crítico muito forte. Como naquele período, naquele momento, pouca gente tinha a possibilidade de saber ler e escrever, era importante você ter em mente que a arte era uma forma de criticar o regime daquele período, o regime da época. Era através das artes, através das pinturas. Tá bom? O que é que temos, então? Na página 87. As bases da transição cultural do classicismo, estava especificamente em uma cidade que foi Florença. Não é? E aqui nós temos um exemplo de uma cultura, de uma arte que se desenvolveu também logo após o período renascentista, que foi a arte gótica, que atacava a Antiguidade Clássica e atacava principalmente o Romantismo da Antiguidade Clássica. No segundo parágrafo, ainda na página 87, nós temos um dos grandes destaques do período 400, foi o pintor Sandro Botticelli. Foi responsável, Botticelli, por resgatar aspectos culturais e artísticos das civilizações grega e romana. Ah, isso já foi dito várias vezes aqui nessas alas, hein? Esse resgate da cultura greco-romana. Isso. Por quê? Porque a cultura greco-romana, ela é a nossa referência para nós ocidentais. Mas, para quase tudo, a influência jurídica, política, o pensamento filosófico, tudo isso é uma influência greco-romana. Presta atenção, fica atento aí, não esquece disso. Marcadas, prosseguindo aqui no livro, marcadas por um forte realismo, suas obras têm características religiosas e até mesmo mitológicas. Então, professor, esse termo mitológica aí significa o quê? Mitológica vem de mito. Mito, aquilo que pode ser verdadeiro ou falso, mas que, sobretudo, traz um fascínio, que chama a nossa atenção. E, sobretudo, pode aparecer um mito personificado. Mito que algumas pessoas começam a receber esse rótulo, essa característica de mito. Não necessariamente a pessoa precisa ter morrido. Não, não. Mesmo estando viva, ela pode receber esse rótulo, ser chamada de mito. Dando a impressão que as imagens estão em movimento. Dentre as suas obras, destacam-se o nascimento de Vênus, a tentação de Cristo e o inferno de Dante. Essa obra, preste atenção aqui, nesta obra aqui, na página 87, tem uma legenda, que diz assim a legenda. A obra, nascimento de Vênus, de Sandro Botticelli, aqui só está Botticelli, mas é a mesma pessoa, foi um dos pontos altos do período 400. Mostrando o quê? Cristianismo e Paganismo e Paganismo não se excluíam na produção artística do período. Tá bom? Então, você vê aí o nascimento de Vênus. Tem o termo pagão, que não é voltado para Deus. E tem o sentimento, o surgimento, o pensamento teológico. Indo para a página 88, nós temos uma obra que é famosíssima, que é a obra de Monalisa. Esta obra de Monalisa, pintada pelo não menos famoso Leonardo da Vinci, é um motivo de discussões, de interrogações, de perguntas, de polêmicas, sobre qual o objetivo de Da Vinci, quando pintou, se inspirou em quem? Há uma versão que diz que ele fez uma adaptação nos olhos, no nariz e na boca, fazendo uma montagem de uma mulher com alguns aspectos de homem. E em outros momentos, alguém fala, alguém afirma, estudiosos afirmam, que ele fez uma montagem de uma tela em cima de outra tela. Por isso que ficou desse jeito. E fez o uso da perspectiva artística, principalmente com o olhar. Quando você põe o quadro de Monalisa aqui no centro, num espaço, numa sala, num quarto, você começa a andar de um lado para o outro, a impressão que se tem, que o quadro de Monalisa está olhando para você, quando você faz esse deslocamento. Mas isso não é para você ter medo, não. Isso é uma estratégia de um dos homens mais inteligentes, que se tem notícia até os dias de hoje. Quem é esse homem? Leonardo da Vinci. Ele projetou o que seria hoje um helicóptero. Ele projetou, desenhou como o ser humano ficava colocado ali na barriga, no ventre da mãe, como seria isso. Ah, você acha pouco isso, é? Em pleno século XVI, aliás, XV e XVI, o homem começar a passar seu dia pensando nisso, seus dias pensando nisso. Claro que ele não chegou a essa conclusão de forma rápida. Não, não. Precisou de tempo. Então, essa obra, ela é magnífica. E Leonardo da Vinci vai contribuir em várias situações, em várias áreas, vai contribuir na matemática, na ciência, na anatomia, na astronomia. Ele vai colaborar. Não é? O que é que está dizendo aqui na página 38? Aconteceu. Vez por outra também o nosso livro traz isso. Aconteceu. Leonardo da Vinci é considerado, até hoje, é que vai fazer uma abordagem buscando aquilo que aconteceu no passado, logicamente. Não é? Leonardo da Vinci, acompanha aí. Isso, muito bem, viu? Vai longe. É considerado, até hoje, como um dos maiores artistas da história humana. Eu não vou colocá-la aqui somente como artista. Não. Eu coloco ele como um dos maiores pensadores, homens mais inteligentes que a humanidade teve a oportunidade de conhecer. Eu coloco ele entre os cinco. E a professora não está exagerando, não, isso aí, não. Não, não estou exagerando. Tenho certeza que não. Se você vasculhar, se você for pesquisar, você vai também ficar de queixo caído e bater palmas para ele. Porque ele merece palmas. Leonardo da Vinci merece palmas. Esse artista renascentista influenciou a arte de uma forma geral e despertou o interesse popular por suas obras. Mas também atraiu posições, principalmente da Igreja Católica. Leonardo da Vinci não ficou só conhecido por suas pinturas, mas por várias obras em diversos campos de conhecimento, como astronomia, matemática, anatomia e ciência. Aprendeu sobre circulação sanguínea, vê que homem. E também conseguiu demonstrar a terra girava em torno do seu eixo. Minha gente, por favor, me ajude. O cara era muito inteligente. Muito. Suas obras eram consideradas avançadas para seu tempo. O que muitas vezes levou a interpretações equivocadas. Ele desenhou máquinas que só viriam a ser criadas séculos depois como um helicóptero e também um submarino, quem pensou foi ele. Sem dúvida, suas obras mais conhecidas são as pinturas Monalisa e a Última Ceia, que retratava Renan de Jesus com seus apóstolos pouco antes de sua condenação à morte. Não é? Eu vou deixar que vocês prossigam nessa questão detalhada sobre as contribuições de Davins. E vou para a página 89. Na página 89, diz assim, A Alta Renascença e o período renascentista cultural e científico eram 300, 400 e 500. Olha aí. Mas ainda no século XIX, historiadores começaram a acrescentar uma fase que ficou conhecida como Alta Renascença. A razão para isso foi principalmente a grande importância das obras deixadas por Leonardo da Vinci. Na verdade, essa foi uma fase localizada entre o 400 e o 500. 300 é a partir do ano de 1300. 400, 1400. 500, 1500. Tá bom? Pronto. A partir daí, nós iremos identificar como ocorreu esse desenvolvimento, esse ideal, como foi estabelecido.